vai da esquerda sua, cai, cai, faz o cai lá na frente, isso que eu quero vem, 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 cai na frente, vamos, a esquerda sua é lá, na frente a direita sua quer pra cá, pode deixar a bola, vai lá, vai lá, vamos, a sua esquerda é pra cá não, a outra, a outra perna, isso, aí você caiu, faz a defesa, pode deixar a bola, pode deixar pode deixar, vamos, 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 a última é uma polícia, vai, só que você cai aqui não, isso, desse jeito você vai fazer a defesa, pode levantar, que pergunte o que você está a fim de perguntar